A sustentabilidade em saúde é um grande desafio para o futuro dos cuidados de saúde. De facto, nós sabemos que em Portugal os cuidados de saúde são responsáveis por mais de 10 mil dális, mortes precoces e incapacidades. E sabemos que um terço destes inconvenientes são evitáveis sempre sem prejuízo da qualidade dos cuidados. Porque os cuidados de saúde têm muita futilidade, têm muito desperdício e geram resíduos. E temos que mudar a nossa atitude. Isto não é fácil no nosso país, que temos enquadramentos regulamentares muito atrasados e errados. Mas temos que começar. Esta iniciativa da Nova Medical School é um passo importante para que nós possamos contribuir para melhores cuidados e menos doença no nosso país. a nossa ação. Legenda por Sônia Ruberti